E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo e bom, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como o Banguela conseguiu se tornar um dragão alfa, né? Como e por que ele se tornou o novo rei dos dragões a partir do segundo filme. E esse tema é muito interessante, ainda mais quando se trata dos poderes do Banguela, então se você tem dúvidas sobre esse assunto, hoje eu vou falar sobre isso e muito mais. Então antes de começar, eu queria dizer que o nome da música e o nome do jogo estarão aqui embaixo na descrição e aqui na tela vai estar aparecendo o arroba do meu Instagram, pra quem quiser me seguir e o link do meu servidor no Discord. E é isso e vamos pro vídeo! Bom pessoal, todos nós sabemos que o Banguela é um dos personagens principais de como treinar o seu dragão junto com o Soluço. E ao longo dos três filmes, ele mostrou uma evolução incrível em relação ao seu poder e habilidade. E durante o primeiro filme, nas cenas finais, ele, juntamente com o Soluço e os outros treinadores, enfrentaram a morte rubra, derrotando ela. E o importante dessa cena foi o momento em que o Banguela salva o Soluço do fogo que estava no ar, provando que eles não são uma ameaça para os vikings. Isso vocês estão cansados de saber, mas tudo fica ainda mais interessante no segundo filme de Como Treinar Seu Dragão, onde em uma das cenas, a Valka meio que destrava seus espinhos com o intuito de ajudar o Banguela na hora do voo. Mas ninguém tinha a noção que no final do filme, ele usaria isso para simplesmente desbloquear seu modo Alpha. Primeiro de tudo, o que é o modo Alpha? Galera, quando o Banguela vai enfrentar o besta implacável do Drago, ele ainda não tinha usado esse modo dele. Porém, no momento em que o Soluço estava prestes a ser congelado pela rajada do besta, ele rapidamente pula no gelo, se envolve em volta do Soluço e do nada fica com uma coloração azul. Mas por que ele fica dessa maneira? Bom, simplesmente porque ao longo da história, ele já vinha aprendendo muitas coisas e evoluindo desde o primeiro filme. Então só bastava acontecer uma coisa que fizesse ele liberar uma raiva extrema, onde dessa maneira ele conseguiria atingir seu poder máximo. E foi o que realmente aconteceu. Ele, para proteger o Soluço, enfrentou o besta implacável, que até onde sabemos é uma espécie Alpha, simplesmente para salvar seu amigo. Então quando o Banguela fica azul, é porque ele atingiu seu poder máximo e está em sua versão mais forte. Agora em relação ao modo Alpha, o que vocês precisam saber é que a espécie Fúria da Noite em si não é uma espécie Alpha, mas sim apenas o Banguela. Pois conseguiu se tornar o rei dos dragões, enfrentando um dragão bem maior e mais forte que ele, mostrando para os outros que de fato ele era superior. E como o próprio Soluço disse, um verdadeiro Alpha protege a todos. Então o Banguela se tornou um Alpha apenas com seu respeito e superioridade, porque ele foi o único dragão a desafiar um Alpha na frente de todos, sem nenhum medo. E quando ele arrancou o chifre da besta implacável, os outros dragões saudaram ele, dando a entender que o Banguela tinha se tornado o novo rei dos dragões. Então como eu acabei de falar, a espécie Fúria da Noite não é uma espécie Alpha. E isso até hoje, tem gente que pensa que todos os Fúrias da Noite são dragões Alpha, e não é bem assim. Pra vocês saberem, até eu cheguei a confundir por um tempo essa questão, e só depois eu fui descobrir que o Banguela exclusivamente conseguiu se tornar um Alpha. Então se houvesse outro da espécie dele nos filmes, esse dragão seria como qualquer outro. É claro, com suas características de um Fúria da Noite, mas de fato ele não teria o mesmo poder que o Banguela. Então quer dizer que todos os dragões podem atingir o modo Alpha? Sim, por mais que não pareça, qualquer dragão desse universo pode atingir seu modo Alpha, mas isso é extremamente difícil. Então o que o Banguela conseguiu foi algo surpreendente, e outra, ele derrotou um besta implacável. E se nós repararmos, nenhum outro dragão foi capaz de enfrentar o besta de nenhuma forma, e além disso, eu acho que ninguém reparou. Mas na cena que o Banguela estava desafiando o Alpha, ele simplesmente estava ignorando o controle de hipnose dele, enquanto todos os outros dragões estavam sendo controlados. Então isso quer dizer que o Banguela se tornou um Alpha genuíno. E logo em seguida, no terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão, conseguimos ver que logo nas cenas iniciais, o Banguela já aparece em seu modo Alpha. Dando a entender que isso se tornou parte dele, e que ele pode entrar nesse modo na hora que bem entender. Outra cena bem interessante foi quando ele aprendeu a se camuflar no céu, junto com a Fúria da Luz, onde incrivelmente canalizou a força dos raios para ficar invisível pela primeira vez. Mostrando que ele ainda estava ficando mais forte, e foi também no terceiro filme que todos os dragões do mundo escondido saudaram o Banguela. Mostrando pra nós que ele realmente era o rei dos dragões. Até mesmo o besta do drago estava lá junto, então se um dragão Alpha estava salvando o Banguela, dá pra ver que de fato ele se tornou um dragão rei. E eu achei isso muito legal, porque isso prova que qualquer dragão, ao passar por um acontecimento marcante, pode se tornar um Alpha. E isso foi dito pela própria roteirista da trilogia. Mas ao mesmo tempo, ela também disse que o Banguela só chegou nesse nível porque foi extremamente necessário. Que se ele não liberasse seu poder máximo, o Soluço com certeza não iria sobreviver. Mas o que mais me intriga é pensar sobre os filhotes dele. Será que essa nova espécie híbrida pode ser capaz de se tornar uma espécie Alpha? Bom, isso eu não sei, mas eu acho que eles vão de alguma forma herdar os poderes dos seus pais e continuar o legado que o Banguela deixou. Então eu acho que ficou claro, né, sobre o porquê o Banguela conseguiu se tornar um dragão Alpha. E como ele atingiu seu poder máximo ao longo dos filmes de como treinar o seu dragão. Mostrando pro público que ele realmente é o dragão mais forte que apareceu durante os três filmes dessa saga. Agora em questão da sua forma Asa de Titã, até então nós não sabemos como é um Fúria da Noite Asa de Titã. Será que ele continua na cor preta? Talvez sua aparência fique diferente, ninguém sabe. A única versão Asa de Titã dele foi apresentada pra nós apenas através dos jogos. E mesmo assim, só pelos jogos, chegamos à conclusão que ele seria muito mais forte do que já é. Podendo ser considerado sim o dragão mais poderoso em todo o como treinar seu dragão. E não se enganem galera, às vezes vocês acham que o Banguela das séries é fraco. Porque na maioria dos episódios ele sempre apanha pros dragões que aparecem. Mas pensem em uma coisa, as séries são a parte da trilogia. Então quando for comparar o poder do Banguela com outro dragão, usem sempre o Banguela que aparece nos filmes. Porque eu não sei se vocês repararam, mas nas séries eles diminuíram muito o poder dele. Dando a impressão que qualquer outro dragão é mais forte do que ele. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se gostou e quer mais vídeos como esse, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Coloca aqui nos comentários o que você acha do modo alfa do Banguela e não esquece também de assistir meus outros vídeos. Tem muito conteúdo interessante assim como esse. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!